Olá meninos e meninas com mais ou menos de 30 anos, meu nome é Aline Noha e vocês estão no canal Passeiros 30. E hoje minha gente, eu trago pra vocês novamente o nosso quadro Full Face com... O que significa isso gente? Significa que eu vou pegar uma marca e vou fazer um Full Face só com as maquilhagens dessa marca. E a marca escolhida de hoje é a Kiko Milano. A Kiko Milano é uma marca que é bem acessível aqui em Portugal e na Europa toda, tá gente? No Brasil ela é meio carinha, mas aqui na Europa ela é super acessível. Então eu queria trazer pra vocês uma Full Face de uma marca que vocês pudessem comprar, que vocês pudessem ter acesso a ela, tá gente? Porque eu sei que a situação tá fácil não, tá fácil pra ninguém. Então eu tenho aqui uma caixinha cheia de produtinhos da Kiko Milano e eu farei uma Full Face só com as maquiagens da Kiko Milano. Portanto gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixem o vosso like, já deixa aí agora rapidinho, é muito rápido. Clica no botãozinho do like. Pra você que nem sequer é inscrita no canal, eu tenho uma dica pra você. Se inscreve aí. Se inscreve aí porque aqui no canal tem muita coisa legal, muita dica de maquilhagem, muito bate-papo cabeça, muita coisa muito legal. Portanto se inscreve aí que você não vai se arrepender, tenho certeza. E gente, sem mais demoras, olha, vamos logo fazer essa make porque eu estou curiosíssima pra saber como é que eu vou ficar usando somente a marca Kiko Milano. Bora lá! Então gente, estamos aqui bem pertinho, já estou com a minha orelhinha de gato e vamos então começar essa maquilhagem somente com Kiko Milano. Gente, eu não trouxe nenhum produto de skincare da Kiko Milano, nem primer porque eu não tenho, tá? Mas eu prometo que em breve eu vou trazer vários tipos de skincare de várias marcas diferentes aqui pro canal pra testar pra vocês, tá bom? Mas hoje nós iremos começar com a minha pele que já está hidratada, limpa, hidratada, tonificada, tá? E eu irei começar então com a base, né? Começamos da base. E eu irei usar essa base que se chama Kiko Unlimited Foundation, que é essa aqui. Essa base, ela tem uma consistência que eu gosto bastante, que não é muito grossa. Nem muito fina. Ela vem com pump, tá? Só que eu abri errado aqui, depois caiu tudo aqui, ó. Caiu tudo aqui, a menina fez uma bagunça. Mas ela vem com pumpzinha, tá gente? Ela tem pump. E esse pump tá bem sujo. Vamos colocar então um pouquinho dessa base. Ah, nem falei a cor pra vocês, né gente? A cor que eu peguei dessa base foi a cor... Warm Beige 15, tá? Essa daqui. Vamos pegar então um caboclinho assim, que é aquele que eu gosto bastante. Quem conhece meu canal sabe que eu amo. Esse caboclinho da Candice Berenice, tá? E vamos espalhar. Mas deixa eu colocar mais um pouquinho só. Porque eu tô achando que tem pouco, gente. A pessoa é exagerada. Bom, gente, essa base, eu até gosto bastante dela. Mas eu acho que se você tiver pele muito seca, você vai achar essa base bem ressecante, tá gente? Vamos então passar para o Concealer, que é o corretor de olheiras. Eu peguei esse corretor da Kiko Milano chamado Skin Tone Concealer. E gente, é assim. Não sei se isso cobre bem. Vamos ver agora. Ele tem um método de aplicador que eu achei bem interessante, porque o aplicador dele é assim. Olha o que acontece com o aplicador, gente. Ele roda. Deixa eu tentar mostrar aqui no meu braço. Tá vendo que ele tá rolando? Ele está rolando para um lado e para o outro. Achei bem interessante. Eu nunca tinha visto nenhum corretor que tivesse esse estilo assim de aplicador. Aplicador rolon. Que roda assim, ó. É bem prático. Achei legal. Ah, gente, eu sempre esqueço de falar as cores. É a cor 4, tá? Que eu peguei. Tonalidade 4, tá? Que é um tom clarinho, meio pêssego. Que é bom para quem tem olheiras mais, assim, escuras como as minhas, tá? É assim, gente. Eu achei que tem uma cobertura bem levezinha. Vou até fazer uma segunda camada, porque eu acho que para mim eu preciso de mais cobertura, sinceramente. Sabe o que parece, gente? Parece que eu tô pintando parede. Sabe aqueles rolos de parede? Igualzinho. É, gente. Ficou bom, mas eu realmente gosto de corretores que tenham mais cobertura, tá? Pelo menos para mim eu acho que funciona melhor um que tenha mais cobertura. Porque eu achei que essa cobertura desse aqui é para quem não tem olheira isso aqui. Para quem não tem olheira não dá, não. Sinceramente. Vamos testar então os pós. Eu tenho aqui dois pós, tá, gente? Peguei dois. Um é Color Correction, que é assim. Ele tem várias cores, ó. Tá? Que é suposto fixar a maquilhagem e corrigir a pele. E eu tenho esse daqui que é o Radiant Fusion, que é o Baking Powder, tá? E ele é assim. E aí, gente? Qual que eu uso? Eu tô querendo fazer o seguinte. Vamos usar os dois. Mas como é que eu vou usar os dois? Eu vou pegar um pincelzinho. E eu vou passar aqui, ó, abaixo dos olhos, esse com cor. Porque como eu tô com um pouco mais de olheira... Ah, tá. E o tom dele é o dois, tá, gente? Eu sempre esqueço de falar os tons. Ó, pera aí. É o dois, tá, gente? Dá pra ver, ó? Radiant Fusion, tom dois. E vamos passar aqui nas olheiras pra ver se isso cobre bem as olheiras. Se dá pra disfarçada aqui. Ah, moleque! Dá uma bela de uma disfarçada. Agora, é importante saber, você não vai me acrescentar linhas de expressão, né? Depois a gente vê como é que isso vai ficar. Mas, ó... Já deu uma boa amenizada. E aí eu tava pensando no resto do rosto, usar esse aqui que é o corretor, tipo... O pó que corrige, tá? E vou selar essa também. Não sente-se, não sente-se. Não posso selar. Selei não, né? Vou selar. Não posso selar ainda não. Sabe por quê? Ai, meu pai, a menina é toda... Toda doida. Porque eu tenho aqui blush e contorno que são assim, ó. Em bastão. São em creme. Então eu não posso selar, gente. Se eu selar vai ficar uma cagada depois. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Antes de selar. Esqueçam que eu comecei a selar. Esqueçam. Esqueçam essa parte. E vamos passar, então, o... Contorno não. Vamos passar o blush. Ó. Esse blush que é em bastão da Kiko Milano. E o tom dele é super bonito, gente. Olha que bonito que ele é. Muito bonito mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Esse é o tom... É o tom 08 do Velvet Touch Cream Stick Blush da Kiko. Velvet Touch. E vamos pegar o pincelzinho assim. E vamos colocar esse produtinho no pincel. Eu não gosto de passar diretamente assim no rosto. Eu acho que nunca dá certo, tá, gente? Portanto, pegue um pincelzinho assim, mais pequenininho. De passar produtos em creme. E vocês vão vir assim. Depositando. Eu já selei aqui essa parte, gente. Espero que não dê... Que não dê merda, né? Porque eu dei uma selada. Vocês viram, né? Bem vermelhinha. Gostei desse tom, viu, gente? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Do outro lado eu não selei. Tá bem mais fácil. Parece de espalhar. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos, então, agora sim, gente. Agora sim. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo mais nada, gente. Pelo amor de Deus. Porque tá difícil, viu? Eu tô esquecendo de tudo. Não, não tem mais nada em creme aqui, não, né? Não tem mais nada. Então vamos passar, então, para selar essa make. Tá bom, gente? Vamos passar, então, esse daqui, que é o Color Corrector. Se bem que, sinceramente, eu acho que essa make-up não precisava ser selada, tá? Só tô usando porque tá aqui, então tem que usar. Mas essa base é super sequinha, gente. Não precisa, realmente. Pelo menos no meu caso, não precisaria selar. Gostei, gostei, gostei. Agora, minha gente, vamos, então, a sobrancelha, tá? O que eu tenho aqui de sobrancelha daqui, ó? Eu tenho esse, que é o Precision Eyebrow Pencil, que é esse aqui, no tom número 1. E vamos, então, fazer as sobrancelhas, minha gente. Vamos ver se isso aqui funciona. Gostei, gostei bastante mesmo. Precision Eyebrow Pencil. Super baratinho também, gente. Vou deixar os preços pra vocês todos aqui embaixo dos produtos que eu tô falando, tá? E vamos, então, ao iluminator. Gente, o que eu vou usar aqui hoje não é propriamente um iluminador, tá? É, na verdade... Na verdade, eu uso como iluminador, mas não é um iluminador, tá? Então, gente, essa daqui é uma sombra da Kiko 208 que eu uso como iluminador. Por quê? Porque ela é linda, gente. Olha só esse dourado, que lindo. E fica super, super bonita na pele. Parece muito um iluminador, olha. Fiz um swatch pra vocês aqui. Tá vendo? Olha que linda. Nossa, esse dourado é lindo demais. Olha o brilho, gente. Cara de saúde. Prontinho, gente. Agora, vamos para os olhos, né? Eu comprei essa sombrinha. É um duo da Kiko, que é o Bright Duo Eyeshadow. Que é esse aqui. Super bonito. Super brilhoso, do jeito que eu adoro. Então, o que a gente vai fazer, minhas, gente? Vamos fazer um olhinho legal aqui. Vamos pegar essa sombrinha aqui, mais escurinha. E vamos fazer aqui um olho. E agora, vamos para a parte que eu adoro. Que é a parte brilhosa desse duozinho, tá? Que é essa daqui. Olha que coisa linda, gente. Olha que sombra linda. Como ele tem muitas partículas de brilho, eu aconselho vocês a passarem uma colinha de glitter. Porque senão vocês vão ficar todas sujas de glitter, tá, gente? Porque ela tem bastante brilho. É tipo um glitterzinho, não sei, não sei. Umas partículas, assim, bem pequenininhas. Que caem, tá? Portanto, usem alguma coisa que fixe. Para ajudar a fixar essa sombra que tem muito brilho, gente. Muito brilho mesmo. Vamos fazer então o outro olho e eu já volto. Alguns momentos depois... Quero mostrar uma coisinha para vocês, gente. Olha, eu já fiz o outro olho. Mas reparem na diferença de pigmentação desta sombra que tem glitter aqui, ó. De um olho para o outro. Esse é o olho que eu não passei o primer para sombras. Não passei primer de glitter. E olha como é que está a diferença, gente. Às vezes a gente acha que um produto não funciona. Enquanto que, na verdade, a gente não sabe usar o produto. E eu usei o glitter primer da NYX, que é esse aqui. Porque realmente precisa. Olha a diferença dessa sombra aqui para essa sombra aqui de intensidade, gente. Bom, gente. Agora eu vou usar o eyeliner deles. que é o On The Go Eye Marker. Que é esse pequenininho aqui, gente. On The Go Eye Marker da Kiko Milano. E vamos lá, gente. Vamos passar esse aqui. Ele tem a ponta bem fininha. Gosto bastante de eyeliners com a ponta bem fininha assim. Vamos passar, então, a máscara de cílios. Que é essa daqui. Da Kiko Milano. Que é a Stand Out Volume Beautiful Mascara. Vamos, então, passar para ver se realmente ela vai ficar com um volume maravilhoso. Gente, eu gostei bastante dessa máscara, viu? Deixou um efeito bem bonito nos cílios. Vou fazer o outro olho e já volto. Gente, eu gostei mesmo bastante dessa máscara de cílios. Achei que ela deixou meus cílios bem bonitos mesmo, tá? E ela realmente é beautiful, como diz aqui. Ela constrói realmente camadas sem deixar o aspecto de aranha, assim, nos nossos cílios, tá? Eu gostei bastante. Ficou bonito. O que vocês acharam? Vamos, então, passar ao lápis de olho daqui. Que é um lápis normal, tá? Chamado Intense Color Last Long Lasting Eyeliner. Que é um lápis de olhos, tá, gente? Da Kiko Milano. É de longa duração, tá bom, gente? E é ótimo pra passar na linha d'água, que é o que eu vou fazer agora. E dura bastante. Eu gosto bastante desse lápis. Eu comprei vários, que eu gosto bastante. Prontinho, tá vendo? Ele é bem pretinho. Gosto bastante desse lápis. Já conheço há muito tempo. Eu acho que ele fica super bonito nos olhos, tá, gente? Estamos quase acabando aqui a nossa full face com a Kiko Milano. Vamos, então, passar ao... Eu não tenho lápis de boca, gente? Como assim eu tenho lápis de boca? Eu devo ter? Pera aí que eu já vou buscar meu lápis de boca, que eu devo ter lápis de boca da Kiko. Não é possível? Aguarde, por favor. Sorry, gente. Fui buscar meu lápis de boca, que eu esqueci da Kiko. Que é o Smart Fusion Lip Pencil no tom 534, que é super bonito, gente. Olha que lindo. Esse tom é simplesmente maravilhoso. Vamos fazer, então, o contorno da minha boca com esse lápisinho da Kiko. Pronto. Agora, com a boca já contornada, vamos passar este batom da Kiko Milano, que eu gosto muito desses batons que se chamam Double Touch. É o batom Double Touch da Kiko Milano. Agora, a gente espera secar um pouquinho, pra passar a parte brilhosa, tá bom? Tem que esperar secar. E ele fica bastante tempo no lábio, gente. Eu já uso esse batom há muito tempo e eu adoro, simplesmente adoro, esse batom da Kiko. Porque ele realmente fica na boca durante muito tempo. Agora que o batom já tá seco, minha gente, vamos passar a parte brilhosa, então. Pra deixar esse lábio bem, assim, bonito. Gente, eu recomendo demais esse batom pra vocês, viu? É muito bom. E olha só, presta atenção. A única coisa que sai é o gloss. O batom não sai. Então, barulha, minha gente. Vamos falar de cada produto muito rapidinho, pra vocês saberem se realmente eu recomendo esse produto da Kiko Milano ou não. Vamos começar pela base. Gente, essa base Unlimited Foundation é uma base que é bem legal pra quem tem pele oleosa, tá, gente? Eu não usaria essa base no meu dia a dia. Essa base não fica ruim na minha pele, como vocês podem ver. A pele ficou bonita. Mas não é uma base que é minha base de eleição de jeito nenhum, tá, gente? É uma base que realmente dura na pele, mas é uma base que resseca demais. Pra quem tem pele ressecada, como a minha, ou pra quem tem pele madura, não recomendo essa base da Kiko Milano. Eles têm outras bases muito melhores pra o seu caso de pele madura ou pele mais ressecada, que não é essa base, tá, gente? Corretor de olheiras, gente. Esse corretorzinho aqui é bom ou ruim? Gente, depende. Se você tem muitas olheiras como as minhas, que são olheiras bem evidenciadas, não é um corretor pra você, tá bom? Se você tem quase nada de olheira e tem só uma coisinha qualquer pra corrigir, funciona muito bem. Ele é bem fininho e fica super bonito nos olhos, não acumulando as linhas. Olheiras, ótimo, maravilhoso, mas pra quem tem hiperpigmentação das olheiras como eu tenho, não funciona 100%, tá? Cobre um pouco, mas não cobre realmente toda a olheira. Vamos então aos dois pós que eu usei neste vídeo, que são esses pós aqui. Um é um pó Radiant Fusion e o outro é o Color Correction. E, gente, o que eu achei desses pós? Sinceramente, gostei bastante, tanto de um quanto de outro. É óbvio que eu não gosto mais de usar pó compacto, nem tanto pó, assim, solto, não tenho usado, porque eu acho que isso tem pesado demais na minha pele, na minha idade, então eu não tenho usado tanto. Mas esses dois pós eu achei bem fininhos, tá? Eu achei realmente que eles são pós bons e que eu aconselho realmente pra quem gosta de usar pó, sim. Esses dois pozinhos aqui da Kiko Milano são realmente ótimos. Vamos passar então ao iluminador, que é essa sombrinha aqui, que é uma sombra maravilhosa, que fica super discreta e dá um super brilho, um viço maravilhoso como iluminador, tá, gente? São duas sombras maravilhosas nos olhos também e aconselho demais, são super baratinhas e compraria toda a coleção inteirinha dessas aqui, porque gostei bastante. Vamos então às bochecinhas. O que eu usei como blush? Foi esse Velvet Touch da Kiko Milano, que eu gostei bastante. A cor dele é simplesmente muito maravilhosa, gente. Olha essa cor que linda. Lindíssima. Eu amei, gostei bastante de como ele ficou na pele, até tinha feito de um lado, colocado pó e realmente mesmo em cima do pó ele ficou super bonito, não ficou marcado, não ficou, sabe, feio. Ficou maravilhoso. Amei demais esse Velvet Touch da Kiko. Se compraria de novo? Com certeza. Vamos passar então a essas sombras lindas que eu coloquei nos olhos, tá, gente? Que é esse duozinho aqui, que é o Bright Duo número 10 da Kiko Milano. Gente, é simplesmente maravilhosa essa sombra, eu gostei demais, tá? A única coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que se vocês quiserem usar essa sombra mais brilhosa do Duo, que é essa daqui, que tem umas partículazinhas de glitter, gente, não se esqueçam de usar isso aqui, tá? Não precisa ser da NYX, pode ser o que vocês tiverem, que é um primer pra glitter. Por quê? Se vocês não colocarem, não vai dar o efeito brilhoso igual está aqui nos meus olhos, tá? Ela vai ficar saindo no olho, ela vai ficar no rosto inteiro e não vai parar direito nos seus olhos, tá? Se eu gostei, adorei. Tem mais cores lá na Kiko e com certeza eu comprarei mais cores desse duozinho de sombras porque eu achei super prático, super bonito e a gente não precisa de muita coisa pra ficar com o olho bonito, né, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, duas corzinhas já fazem um look lindo. Vamos então ao lápis de olho. Gente, esse lápis aconselho demais, já uso há muito tempo. Ele é um lápis à prova d'água, gosto bastante pra linha d'água porque dura muito e realmente aconselho demais, super baratinho e maravilhoso. Vamos então falar do nosso One The Go, que é o nosso eyeliner mini. Bonitinho, né, gente? Gosto bastante desse eyeliner, achei que ele ficou super pretinho. Achei também que a ponta dele é maravilhosa, super fácil de fazer o eyeliner, tá? Gostei bastante, compraria com certeza de novo sim, porque achei ele bem prático de usar. Vamos então falar da máscara de cílios, que é essa Stand Out Volume da Kiko. Gente, gostei bastante, achei que realmente deu um efeito bem legal nos meus cílios, como vocês podem ver. Fiz várias camadas e não deixou aquele efeito aranha, aquele efeito de feio, sabe? Eu gostei bastante mesmo da fórmula dessa máscara de cílios. É melhor do que a minha preferida da vida, que é a da Essence. São diferentes, tá, gente? São diferentes, mas eu gostei bastante mesmo da fórmula e aconselho muito essa máscara de cílios da Kiko, tá? Comprem porque vocês vão gostar bastante. Vamos então ao nosso lápis de boca, que eu já uso há bastante tempo e gosto bastante, que é o Smart Lip Fusion da Kiko. Gente, maravilhoso, baratinho, é macio, pigmenta bem, fica o dia inteiro, gosto demais desse lápis, tenho vários tons dele e realmente gosto muito, tá? Não deixa nada a desejar para os lápis da MAC, para os lápis mais caros que existem na Sephora, porque é um lápis realmente muito bom. E vamos então ao nosso último item, que é o Double Touch, que é esse batonzinho que vem em duo, que vem com a parte brilhosa e que vem com a parte mate. Esse batom, gente, sinceramente, eu compraria a coleção inteira dele, porque eu simplesmente amo a fórmula desse batom. Eu acho que ele é um batom que dura bastante, tá? Eu achei genial essa fórmula que você pode comer, que você pode, sabe, beijar e não sai realmente absolutamente nada. A única coisa que sai é o brilho, tá? É o topper, porque é um brilho, né, gente? Não tem como fazer o brilho ficar grudado no lábio. Mas a parte de baixo, que é a parte que vocês usam como um batom mate, ela não sai, não sai mesmo. Dura bastante tempo no lábio e realmente essa fórmula tá de parabéns, Akiko, porque eu gosto muito e aconselho demais vocês experimentarem esse batom da Akiko Milano. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conhecido um pouco melhor a marca Akiko Milano. Realmente eles têm coisas muito boas, que valem muito a pena. Eles têm loja online, eles têm loja física, portanto, deem uma olhadinha lá nas coisinhas deles, porque realmente tem coisas que valem demais a pena. Gente, muito obrigada de coração por estarem aqui mais uma vez. Já sabem, pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal que vocês não irão se arrepender, porque vem muita coisa boa por aí. Gente, muito obrigada de coração a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.